Então, não vou precisar tirar a câmera. Então, vamos lá, pessoal. É bom que vocês me veem, porque aí já sentem... Quer dizer, vocês sabem que eu estou aqui, mas é legal ver a imagem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a leitura. É importante a gente estar concentrado. Qualquer obra que vocês peguem para ler do Dr. Grabovoi, qualquer texto, qualquer tecnologia, qualquer método, é muito claro com objetivo e tarefa. Já passei para vocês a respeito da macro-salvação. E cada um já tem o seu objetivo já aqui, que cada um vai trazer para fazer esse trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tomar um gole de água antes. Pronto. Vamos lá. Introdução. Neste livro, vou falar sobre o meu trabalho prático sobre a ressurreição de pessoas. Podemos falar sobre a ressurreição ou regeneração, não apenas de pessoas, mas também de animais, plantas e quaisquer outros objetos. Entretanto, neste livro, falarei principalmente da ressurreição de pessoas. Para muitas pessoas, a ressurreição é algo simbólico, embora todos no nível da alma percebam a ressurreição como a realidade do mundo existente a qualquer momento. No entanto, muitas pessoas ainda precisam crescer espiritualmente para serem capazes de perceber o mundo no nível da alma. E, portanto, até agora, não perceberam a palavra ressurreição em seu significado direto, da forma como ela realmente deve ser percebida. Tendo esse nível de compreensão, a pessoa tem que fazer um esforço para compreender como alguém que se foi pode, de fato, voltar de repente. A questão é que há quem não pondere propositadamente sobre como o mundo está organizado, quais são as suas leis, o que é a vida. Portanto, além da ressurreição, muitos outros fatos podem ser percebidos com admiração também. Por exemplo, curas realizadas por mim sem toque, a distância de ajudantes e câncer em seus estágios terminais, controle do clima, detecção precisa de mau funcionamento e defeitos de equipamentos técnicos de qualquer nível de complexidade, incluindo equipamentos de objetos espaciais, materialização e desmaterialização de coisas diferentes, gestão de computadores à distância pelo poder do pensamento, mudar o passado, o presente e o futuro, entender uma conversa entre pessoas, não importa a distância, não importa o idioma e assim por diante. Todos esses fatos foram confirmados pela documentação oficial e já somam vários volumes. Muitos desses fatos podem ser percebidos como um milagre. No entanto, o seguinte deve ser mantido em mente. Sabe que se um milagre não está em conflito com as leis da natureza, um milagre está em conflito com a nossa ideia das leis da natureza. Chegou a hora de mudar as visões convencionais sobre o mundo que nos rodeia e sua organização. Há mais razões ainda para o fazer na véspera do novo milênio. E isso é necessário para a salvação do mundo. Este livro faz parte da série de livros dedicado à exposição da visão de um real e verdadeiro mundo. Estamos testemunhando um rápido avanço da ciência e da tecnologia. E esse avanço está ocorrendo em um ritmo cada vez mais acelerado. Mas vamos nos perguntar. O que está acontecendo com o próprio homem? Ele está evoluindo? E se sim, em que aspecto? Aqui, geralmente, deve ser atribuído o crescimento do homem, seu progresso, sua evolução. Na realidade, o desenvolvimento do homem, seu aperfeiçoamento, envolve a evolução de sua consciência. No estágio atual de desenvolvimento, uma pessoa geralmente está em um dos dois estados de consciência. Ou no estado de sono, ou no estado de estar acordado. Todo mundo está bem familiarizado com esses estados. Não estou falando aqui de sonhos proféticos, porque um sonho profético significa exatamente entrar em outros estados de consciência. Aqui, estou falando sobre o sono regular. Assim, a maior parte da sua vida, da vida de um homem, passa em dois estados de consciência. O estado adormecido e o estado de vigília. Enquanto no estado de vigília, o homem pode se mover, raciocinar, tomar decisões, e geralmente muitas coisas que estão além de seu alcance durante o estado de sono lhe estão acessíveis. Bem, acontece que existem estados superiores de consciência, em comparação com o qual o estado normal de vigília é semelhante a um sono profundo. Vamos ver como a percepção do mundo pelo homem muda conforme o estado de sua consciência muda. Durante o sono regular, a percepção do mundo é transformada. Durante o estado de vigília, o homem percebe o mundo através do prisma, de um espaço tridimensional e um tempo unidimensional. Aqui, podemos fazer essa comparação. Suponha que, no nascimento, lentes de contato de uma cor definida foram colocadas nos olhos de uma pessoa, mas ela não está ciente desse fato. Depois disso, ela percebe tudo nessa cor. Como ela vê o mundo assim desde o nascimento, ela, naturalmente, não tem dúvidas de que o mundo é como ela o vê. Mas as lentes de contato podem ser retiradas. Então, o mundo parecerá totalmente diferente em toda a gama de cores esplêndidas. Da mesma forma, se eliminarmos as limitações da consciência desperta comum, juntamente com a percepção tridimensional do mundo e do tempo que a acompanha, isto é, se mudarmos para um estado superior de consciência, o mundo parecerá totalmente diferente. Essa verdade é conhecida desde os tempos imemoriais. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre o espaço em sua epístola aos Efésios 3.18. Para que você, estando enraizado e estabelecido no amor, possa ter o poder, junto com todos os santos, de entender qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Quatro dimensões de espaço estão listadas aqui. Significa que, a partir de um determinado trabalho, sob certas condições, e, sobretudo, como afirma o apóstolo Paulo, sob a condição de estar enraizado e firmado no amor, o homem poderá começar a perceber quatro dimensões do espaço. e vou acrescentar o que vai acontecer devido à mudança do espaço de consciência, do estado de consciência. Na realidade, à medida que muda o estado de sua consciência, o homem pode começar a perceber espaços de qualquer número de dimensões. E o que realmente significa a capacidade de perceber quatro dimensões do espaço? Para esclarecer a situação, vamos usar um exemplo demonstrativo conhecido. Vamos pensar em uma linha reta. Se marcarmos algum ponto na linha, o ponto dividirá a linha reta em duas partes. Se agora considerarmos esse ponto como uma partição, ele, então, divide a linha reta em duas partes. E agora, por causa da partição, a partir da posição dos pontos de uma metade, os pontos da outra metade não podem ser vistos. O mesmo como no seu apartamento, onde, por causa da parede, você não consegue ver o que está atrás dela. Mas uma linha reta do ponto de vista matemático pode ser considerada como espaço de uma dimensão. Se pudermos entrar no espaço de duas dimensões, ou seja, um plano, poderemos ver nossa linha reta de um lado. E assim, seremos capazes de ver as duas metades da linha reta simultaneamente. Agora vamos examinar um plano, não importa qual seja. Por exemplo, a superfície de uma mesa. Agora desenhamos uma circunferência no plano. A circunferência divide todo o plano em duas partes. Ela separa o que está dentro do que está fora da circunferência. Mas, se entrarmos no espaço tridimensional, ou seja, neste caso, subir acima da mesa, seremos, então, capazes de olhar para a superfície da mesa de cima e, simultaneamente, ver o que está dentro da circunferência e o que está fora dela. Finalmente, chegamos a uma instância de um espaço tridimensional. Vamos pegar uma esfera. Ele divide todo o espaço em duas partes. O que está dentro da esfera e o que está fora da esfera. Mas, se você adquirir a habilidade de perceber quatro dimensões do espaço, então, você será capaz de ver simultaneamente o que está dentro da circunferência e o que está fora dela. Você poderá ver, simultaneamente, o que está, digamos, dentro e fora de casa. Vamos voltar ao exemplo com a superfície da mesa. Em nosso exemplo, com a circunferência do plano, você pode pegar um objeto, não importa qual seja, por exemplo, uma moeda, de dentro e transferi-lo por via aérea para fora. Ao fazer isso, você não cruzará a circunferência, ou seja, a linha que divide as duas partes do plano. Você será capaz de mover um objeto da região interior de um espaço bidimensional para o domínio exterior, sem cruzar os limites, porque você usa a entrada em um espaço tridimensional, ou seja, no espaço de um número maior de dimensões. Quase da mesma maneira, um mundo tridimensional, você será capaz de ir de uma sala para outra sem usar uma porta, como se atravessasse uma parede. Mas, na verdade, usando a quarta dimensão. Para os habitantes dos quartos, será um milagre. E eles podem começar a ligar para a redação de um jornal para contar sobre um incidente absolutamente incrível. Discutimos um aspecto do espaço. Vamos ouvir agora o que diz sobre o tempo em Revelação de São João, o Divino, 10.6. E ele jurou que não haveria o tempo. Apresentando tanto essa declaração sobre o tempo quanto a declaração do apóstolo Paulo sobre o espaço, podemos ver que sempre houve uma compreensão do fato de que a percepção do mundo através do prima do espaço e do tempo tridimensional parece ser estreita. E essa percepção estreita do mundo está relacionada ao nível de estado de consciência do homem nessa fase de sua evolução. Essa situação pode ser alterada. As duas declarações citadas e retiradas dos textos canônicos falam da viabilidade de ir além dos limites da percepção comum. Na verdade, as leis da natureza baseadas nos conceitos de espaço e tempo tridimensionais são apenas uma descrição superficial deste mundo. Na realidade, há uma interconexão mais profunda e fundamental das estruturas do mundo, em virtude da qual as mudanças neste mundo podem ser causadas simplesmente por um ato de vontade específico. Para poder fazer tais mudanças, é necessário possuir um estado de consciência superior ou pelo menos estar nesse estado no momento de realizar um ato volitivo necessário para alcançar o resultado desejado. Todos que estão familiarizados com os evangelhos, mas vamos nos perguntar qual palavra, qual termo é a chave deles? Se lermos os evangelhos com atenção, ficará claro que a palavra-chave nele é o termo reino de Deus, reino dos céus. Jesus Cristo, usando diferentes alegorias, chama continuamente a abandonar tudo em prol da realização do reino de Deus, explicando que se alguém foi capaz de alcançar o reino de Deus, então o resto virá a ele por si mesmo. Desculpe interromper, mas o áudio ficou prejudicado, está muito baixinho, não sei se todo mundo está ouvindo por isso. E agora? Eu vou trocar de microfone para vocês vejam se fica melhor, tá? Tenta desplugar e plugar novamente, de repente resolve. Vou falar sem áudio assim, fica bom? Melhorou bastante. Melhor? Ah, então... Tá bom, beleza. Deixa eu ver onde que eu estava. Então tá, se não ouvirem, me falam, tá? Por favor. É, portanto, o reino de Deus, em primeiro lugar, é um estado superior de consciência. E a ascensão para estados de consciência cada vez mais elevados é realmente um caminho para Deus. Então, o significado da frase o reino de Deus está dentro de nós fica claro. É porque o reino de Deus é um estado superior de consciência que está dentro de nós. E quando Jesus diz repetidamente, acorde, ele quer dizer o sentido adequado da palavra, porque em comparação com o estado superior de consciência, o estado normal de vigília representa um sono profundo, quase o mesmo que o nosso sono normal comparado para o estado de vigília. E se o reino de Deus foi alcançado, o resto virá, porque uma pessoa que tem um estado de consciência superior está livre das limitações de um modelo tridimensional de espaço e tempo, que é uma forma de perceber o mundo, característica de consciência desperta comum. E assim, o homem será capaz de começar a perceber a realidade fundamental. Nesse estado superior de consciência, a pessoa se torna capaz de realizar os atos que, em termos de consciência normal, em estado de vigília, parecem impossíveis e irreais. Bem, por exemplo, como a comunicação são com os desaparecidos. É possível adquirir a capacidade de ver os que se foram e descomentar com eles. E é possível ajudá-los a voltar aqui. Na verdade, apenas alguns deles conseguem voltar sozinhos ao nosso mundo. Na verdade, deve-se notar que aqueles que chamamos de os que se foram partiram apenas da perspectiva da consciência desperta comum. Como certa analogia, podemos citar esse exemplo. Vamos imaginar que realizamos o seguinte experimento em casa. Vamos pegar um pedaço de gelo e colocá-lo em um prato. No momento, é uma substância sólida. Podemos segurá-la na mão e estimar seu peso. Porém, se esse pedaço de gelo ficar algum tempo na sala, vamos descobrir que agora só há água no prato. Como dizem os físicos, ocorreu uma transição de fase. A substância passou de sólido para a fase líquida. Vamos deixar a água no prato e ver o que acontece. A água vai começar a evaporar e depois de um tempo não vai sobrar nada no prato. Outra fase de transição aconteceu. A substância passou de líquido para o estado gasoso. Se olharmos em volta, não encontraremos a água que acabou de estar no prato. No entanto, se em seu apartamento você tem um cano de abastecimento de água fria, às vezes no inverno quando a água correndo pelo cano é especialmente fria, você pode ver gotas de água no cano. É o vapor da água do ar que se condensou na superfície do tubo frio. Se juntarmos um pouco dessa água e colocarmos na geladeira, teremos gelo novamente. Eu dei esse exemplo para afirmar o seguinte. acontece que a transição do estado de vida para o estado em que os que se foram tem a natureza de uma transição de fase. Quando a água se transforma em vapor, ela está perto de nós, ao nosso redor, embora não a vejamos. A verdade é a mesma sobre os que se foram. Eles estão perto de nós. Vamos lembrar as histórias daqueles que vivenciaram a morte clínica. essas pessoas viam de algum lugar sobre o teto os médicos ocupados com seus corpos. Ouviam o que diziam. Mais tarde, após a ressuscitação, muitas vezes, para grandes quantos dos médicos, davam relatos detalhados do que haviam visto e ouvido. Claro, a analogia entre a transformação do gelo em vapor invisível, a passagem reversa, subsequente, como qualquer analogia, não pode ser completa. durante a morte e, em seguida, durante o subsequente retorno à vida, são utilizadas mudanças para os outros espaços. Vamos falar sobre eles mais tarde. Mas um fato surpreendente, podemos dizer, improvável e inacreditável, é que, na realidade, essencialmente, não há diferença fundamental entre esses dois estados, o estado de vida e o estado dos ídolos. E é por isso que sempre é possível trazer as pessoas de volta ao estado de vida. Portanto, seria melhor usar, geralmente, uma linguagem diferente e não falar dos vivos ou dos que se foram, mas daqueles que são chamados de vivos ou daqueles que são chamados de ídolos. Pois, na verdade, um e outro são apenas um estado de consciência, apenas em diferentes manifestações, como em nosso exemplo, com gelo, água, vapor de água, onde todos esses são H2O. Nesse contexto, podemos dizer que de uma certa perspectiva, a ressurreição é um procedimento padrão que expande o estado de consciência ao nível em que o retorno à vida é possível. E é exatamente por isso que a ressurreição pode ser ensinada, assim como qualquer outro procedimento padrão pode. Nos livros desta série, examinamos como o passado, o presente e o futuro podem ser mudados com base no conhecimento das leis fundamentais da organização mundial, de acordo com a tarefa de alcançar a vida eterna. Na realidade, isso é apenas da perspectiva da consciência desperta comum, isto é, repito, da consciência que usa um modelo tridimensional de espaço-tempo. Apenas do ponto de vista dessa consciência, as vidas passadas foram no passado ou os eventos passados dessa vida foram no passado, o presente existe no presente e o futuro existirá no futuro. Mas na realidade, ou melhor, para quem tem um estado de consciência superior, tudo isso, o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente, ou seja, estão em estado estático. Vamos lembrar, e ele jurou que não haveria tempo. Exatamente por isso que é possível mover uma pessoa do passado para o presente, ou seja, alguém que se foi pode ser trazido de volta ao nosso mundo. Quando ele volta, ele não considera seu retorno como algo extraordinário ou algo mais improvável. Tudo isso é natural para ele. Ele percebe essa transição da mesma forma que alguém na vida cotidiana percebe a transição para sua condição normal de saúde depois de se recuperar de um resfriado ou grito. você pode ter certeza se você falar com um daqueles que voltaram. No momento, eles estão crescendo cada vez mais em número. pessoal, eu... pessoal...